Esse vídeo é pra você que assim como eu é apaixonado com shaders, acha que shaders deixa o jogo mais interessante, muito legal e é claro, possibilita que a comunidade crie mais mods pro jogo e nos dê mais experiências interessantes. Por isso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra te explicar o motivo da gente não ter shaders pra Xbox, PS4 e nem pra Windows 10, mas a gente ainda tem pra PE, ainda, tá? Importante ressaltar isso. E como a gente pode fazer pra ter shaders melhores no Minecraft Bedrock ou PE, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra te fazer, que é se inscrever aqui no canal e participar dessa comunidade. A gente tá criando a maior comunidade desse YouTube de Minecraft Bedrock, que é essa versão maravilhosa de Xbox, PS4, Nintendo Switch e também PE, ou seja, Android, iOS e Windows 10. E todo dia, às 9 horas, até porque sem isso você não consegue ter um dia nota mil, porque pra ter um dia nota mil é só com o vídeo do Dio. Tá saindo vídeo às 9 horas da manhã, vídeo de curiosidade, novidade, atualização das montanhas, tudo que você gosta e quer saber sobre Minecraft Bedrock e tá aqui. Então, o que você tá esperando? Se inscreve e se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse videozinho que tá aqui na descrição, é lógico, né? Depois de ver esse aqui. Beleza? Bora lá! Bom, galera, depois da 1.16.200, muita gente ficou chateada porque não era mais compatível os shaders pro Minecraft Bedrock de Windows 10, né? O PS4 e o Xbox sempre foram deixados de lado de muita coisa aí por causa da tecnologia de renderização gráfica do jogo. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo porque, sim, tem como a gente ter acesso a shaders melhores se a comunidade se unir e mostrar pra Mojang que a gente quer fazer isso acontecer. Bom, pra você que não sabe, a Mojang tem um site chamado Minecraft Feedback, que a gente tá vendo aqui. Basicamente, esse site é onde qualquer pessoa no mundo pode vir reportar bug ou dar ideias pra poder melhorar o jogo, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, Dilma, isso aqui é pro inglês ver, cara. Ninguém tá nem aí pra isso. Você acha mesmo que isso aqui dá certo? Vamos deixar bem claro uma coisa pra vocês. Com certeza isso aqui influencia as decisões da Mojang, até porque essa atualização das montanhas e das cavernas era a atualização mais bem votada de longe da história. Então, a Mojang tava careca de saber que a gente queria essas modificações e ela resolveu implementar. Então, sim, a gente tem chance de conseguir ter suporte pra shaders. Mas, antes da gente conversar sobre isso, eu quero te explicar o motivo dos shaders pararem de funcionar também no Windows 10 e funcionam apenas no PE, na versão de Android e iOS. Vamos lembrar que tudo isso é o Bedrock, beleza? Certo. Com a 1.16.200, a Mojang resolveu mudar a renderização gráfica do jogo para uma engine, ou seja, pra uma tecnologia chamada Render Dragon. Esse novo sistema de renderização gráfica nos trouxe uma fluidez melhor nos carregamentos dos chunks e tal, pra poder gerar menos lag e isso é tudo é muito legal. Só que a Mojang decidiu retirar, ou na verdade não colocar, né, suporte pra desenvolvedores de shaders fazerem shaders pro Minecraft Bedrock com Render Dragon. Ou seja, como isso só chegou pra Windows 10 agora, já tava no PS4 e no Xbox há muito tempo, só Android e iOS ficaram de fora por enquanto, porque a Mojang já anunciou que vai, sim, implementar o Render Dragon no iOS e no Android também em breve. Ou seja, se a gente não correr atrás agora, mostrar pra Mojang que a gente gosta de shaders, que a gente precisa de suporte, a comunidade, as pessoas que fazem shaders pro Minecraft Bedrock precisam de suporte pra poder fazer shaders, eles vão querer ficar empurrando o RTX na gente, né, porque RTX é disponível apenas pra Minecraft Bedrock, só que a gente que é brasileiro não tem dinheiro pra comprar a placa com RTX porque é extremamente caro, né, olha aí. Olha aí os preços, KB, coloca um tanto de preço aí pra galera ver umas imagens de placa. Pois é, é isso, é muito caro, é o preço de um computador, muita gente não tem nenhum computador, por isso você joga o Minecraft Bedrock, então tem que cair a ficha da Mojang e a gente tem que mostrar pra ela que a gente quer shaders melhores, a gente quer condições pra poder desenvolver shaders fenomenais aqui pro Minecraft Bedrock da mesma forma que tem lá no Java. Então pra fazer isso, tá, você vai acessar esse primeiro link aqui na descrição que você vai entrar nesse artigo aqui. Como o Manu Dio, fraga em inglês, eu vou falar pra vocês o que tá escrito aqui, pode ficar tranquilo, tranquilo, você também pode jogar aí no Google Tradutor, não vai ficar 100%, mas, né, você vai conseguir pelo menos compreender aqui. Basicamente, isso aqui, cara, é um feedback, isso aqui é como se fosse um artigo que a galera da comunidade tá criando pra poder votar e mostrar pra Mojang que a gente quer muito isso. Bom, até agora já recebeu 369 votos e se a gente entrar aqui em gráficos, ó, uma coisa interessante é que vão ter todas as dicas aqui, ó, todos os feedbacks que a comunidade já deu. Aí tem, ó, aqui, ó, Shooting Stars, que é estrela cadente, tem aqui variação de mob também pra votar, tem animação, é, para o jogador de Minecraft, né, animações melhores e bem aqui embaixo tá esse feedback que eu mostrei pra vocês. Por isso que a gente precisa se unir e pra você votar, pra contar o voto aqui, é só apertar aqui, ó, votado, agora já pulou pra 375, é fácil, é só entrar nesse link aí, quando você for votar, ele vai pedir pra você fazer login, o meu já tá aqui, ó, com o login feito. Depois que você fizer login com a sua conta do Minecraft, aí a sua conta da Microsoft, no caso, que agora é assim que funciona, você vai entrar aqui e apertar em Vote e pronto, você já fez a sua parte. Mas aqui, nesse feedback, fala assim, ó, antes do Render Dragon ser lançado no Minecraft Bedrock, a gente podia fazer custom shaders, ou seja, shaders personalizados. É, a gente não só tinha capacidade de fazer, é, gráficos melhores e mais imersivos para o jogo, mas também a gente podia dar utilidade pra isso. Depois do lançamento da Render Dragon, é, a gente perdeu completamente essa opção. E aqui ele lista, ó, algumas coisas que eram realmente muito úteis, né, igual aqueles, aqueles pacotes de textura que a gente podia mostrar, os chunks, agora a gente não pode mais fazer, os pacotes de textura também, que mostravam ali, é, a luz, né, a luminosidade em cada ponto ali, pra você poder eliminar completamente o spawn dos mobs, hitbox, que é, é, o espaço que o mob ou o bloco ocupa, é, Headstone Power Indicator, que é, tipo assim, o indicador de, de potência da Headstone, você tem 12, 13, 14, 15, é, packs pra remover o fog, que é aquele efeito que deixa um blur na tela, e, também, packs pra remover efeitos de encantamento, partículas e vinhetas nas cavernas. E, pra concluir aqui, o autor, que é o Prowl8413, que é um dos criadores aí de, de vários Addons pra Minecraft Bedrock, fala que, se a gente tivesse essas novas capacidades com a Render Dragon, ia beneficiar muito a comunidade de criadores de mods para Minecraft Bedrock, e não só, ia adicionar a habilidade de criar coisas fantásticas e mais bonitas, igual ao Java Edition, e, isso, faria com que as pessoas gostassem mais do Bedrock Edition. É, e aí, por último, ele fala de algumas coisas mais técnicas aqui, que Render Dragon Shades, elas são pré-compiladas, e, por isso, as pessoas não têm acesso aos arquivos pra compreender muito bem como funciona, mas, basicamente, é isso, galera. Se você gosta de Shades Minecraft Bedrock, mesmo você jogando no celular e ainda funciona, vota aqui, cara, porque pode lançar uma atualização a qualquer momento que para de funcionar. E, se você joga no Xbox, PS4, Nintendo Switch e, também, aqui no Windows 10, vota, e se você joga no Java, mas também quer participar disso aqui, é claro, é muito bem-vindo, dá o voto aqui pra gente, porque é muito importante pra comunidade ter acesso a esse tipo de coisa pra poder fazer Shades maravilhosos pra gente, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, esse é o caminho pra gente ter Shades melhores no Minecraft Bedrock ou no Minecraft Antigo PE de console também. Muito obrigado, realmente, por ter assistido esse vídeo até aqui. E, se você gosta desse canal, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo. E lembrem, pra você ter um dinheiro até mil, é só, com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã, eu te vejo aqui. Um grande abraço e fui! Blá, 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 blá essa seed aqui, que a gente também vai criar depois na versão beta, tá? Se vocês quiserem fazer o teste também, tá aí.